Eu queria pegar mestre primeiro, né? Mas eu acho que não vai rolar, não. É showtime! Resourcedor está aqui! Ah, porra, menina! Não é você, mano. O cara está parecendo o Kiko, mano. Que gelo é esse? Pois é, velho. Eu não sei também, não. Eu vou ver depois que acabar essa daqui, que até agora... Até eu fiquei curioso agora. Caralho, está muito difícil, mano. Nossa, o time está sem entrosamento nenhum, velho. Rushou três bonecos no meio. Eu e o cara estávamos lá sozinhos, derrubei um, mas... Não tem como fazer milagre, né? Ah, está doido. Depois dessa aqui eu vou para a ranqueada, menina. Vou jogar mais CS, senão... Olha os caras jogando juntinho, mano. Só faltou dar a mão. Se tivesse animação de mão dada nesse jogo, não estava. Vou puxar a responsa aqui e jogar sozinho. Vocês estão ligados que quando eu falo isso, o bagulho fica doido, né, irmão? Não tem jeito. Preytoni falou que vai jogar sozinho, é... Só ruxadão de qualidade. Pior que veio de novo essa loja, mano. Mesma loja de... Thompson. Só regresso. Tudo deles nada nosso. Nele de equipamento. Esse número três só dá a volta no mapa, bicho. O cara é inimigo do meio. Ele não... Rivaldo Rush. Já tomou uma pedalada, já tomou uma acelerada. Calma! Ave Maria. É, deixa pro próximo round, mano. É, não dá, velho. Os caras estão engolindo nós, mano. Os caras derrubam um, já abrem três pra cada lado e... Pau. Pau no gato. Tá doido. Tem como jogar assim, não. É, meu parceiro. O bagulho tá louco. Bom, pelo menos agora, né? Não tem desculpa. MP40, capa, colete, gelo e gelo. Vamos acabar com isso logo, time? Vamos morrer de uma vez? Cuidado com os pre-fire aí que eles gostam, viu? Já tomei um capa de Igor. Pega o cara rilando aí, Orion. Aí, ó, pronto. Não tá difícil, não, é. É só a gente jogar junto. Jogar em sincronia. Tá no bolso. E tá gostoso. Toma. Cara otário. Ai, meu Jesus, cara. Dá pra ganhar, chat. Ai, que idiota, mano. Ai, meu Deus. Me dou um rapariga. Nossa, mano Puta que pariu Mas por que vocês começaram a jogar desse jeito também? Caralho, velho Duas magsets É, virou bagunça Boa, meu time Boa, meu time É isso aí É Trogon de lá Magsets de cá Caralho, maluco Só eu que tô jogando de SMG? Só eu que tô de SMG nesse jogo, chat? Toma Ai, ai, ai Morreu Caraca, irmão E eu vou continuar com a minha P40, né? Resources here Ai, acabou meu dinheiro Dá um jump Mais um, mais um Mais um Mais um Tá bom, obrigado Cara ficou puto Pediu um gelo, ele deu Ah Resources here Ah, não, dropou, não Pocou o gomelinho aqui É muito ativar o Orion, né? Thanks Nossa, mano Cara, eu passei tomando capa de mag Meu Deus Voltei Ah, mano Na moral, viado Que CS tosco, cara Que jogo lixo, mano Salva aqui, Orion Um cara rushando aí, Orion Savou Salvou Finaliza, finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Puta Que pariu Salve, irmão Salve, irmão Salva! Gelo, faz alguma coisa. Tá com gelo, me salva, cara. Mas a bagaça tá no bolso. Alpha mandou 5 reais. Pau Freitas, tudo que eu mando o bot não fala, não falo nada demais. Eu vi, Alpha. Cara, eu não consigo pegar mestre, mano. Caralho, só boteco no CS. Pelo amor de Deus, que jogo lixo. Como é que pega esse... Gelo do ovo, é isso daqui da galinha? É esse o gelo da galinha, gente? Pô, bonitinho até, mas... Caralho. Calma aí, chat. Calma aí que eu vou fazer uma parada aqui, mano. Não tem aquele peitoral da capa, velho? Será, nessa conta? Eu nem sei onde ele ficava, mano. Acho que era por aqui. Tipo, o peitoral que usavam muito no 2020, tá ligado? Que tinha uma capa, velho. Sei lá onde vai tá essa lenda, viu? Bom, vai assim mesmo. Caralho, eu vou dar a vida também, velho. Vou dar a vida nesse modo. Vou dar a vida, velho. Não vou perder pra esses caras nem a pau agora. Só tem maníaco, irmão. Aquele preto? É, aquele que tinha uma capa preta e dourada, mano. Era mó hypado. Acho que... Tio Nine usava antigamente. Ah, pelo amor de Deus. Vai, cara! Sai! Viado, essa desgraça viu o chão. Vai, cara! Vai, cara! Aqui, vai. Tá, tem uma capa preta! Vai, cara! Vai, cara! Olha, cara! O que que tu tá acontecendo? Oi! Tô, cara! Ele era um pulque. Tô, cara, acho que tivesse perto, eu ainda. Me devia ter um pulque. Meu deus, meu deus, não estou com sanidade para jogar CS hoje não. Eu preciso de equipamento. O bagulho está doido, meu irmão, só psico. Ah, pelo amor de Deus, mano. Caralho! Não dá para jogar com esse negócio assim? O bagulho está atacando o bolso. Ana, um V4, mandou R$5. E aí, Freitas? Quantos e tal vão para pousar na sua testa? Que piada aí é foda, hein? Vou aproveitar que eu estou morto para arrumar essa bomba aqui. Que fica desconectando, a tela congela toda hora, velho. Impossível jogar desse jeito. Eu preciso de equipamento. Pelo menos veio uma loja boa agora. Veio Mac 10, Zump, Mini-Use. É só a gente jogar. Só conseguir jogar que ganha. Vou pegar o drop, porque esse drop aqui nível 2 é bom. É, eu já vi cara ruim de alto, mas eu, meu irmão, eu sou um pesadelo. Não é assim para jogar com essa arma, não. Se levantaram aqui como, meu Deus? Alguém pegar a AWP aqui? É, é, é nóis. Ahem. Ahem. Tem um claustrophobia. Eu não consegui trocar tirinha em lugar apertado. Ave Maria Os caras jogando o maior bem, velho Dedé do Redmi 11 Caralho, os caras estão comendo a mente do Dedé com essa moita, viu? Tadinho É, Dedé, Dedé, Dedé O negócio está doido para o teu lado, hein? É só o Gui que está de moita lá, né? Vamos embora, Dedé, senão nós está perrado O maluco fez 80 de dano no jogo todo Quatro partidas, como é que pode? Enfimado Mas a bagaça está no bolso Minha internet aí, roubando do vizinho Ai, minha mira jogou lá atrás, velho Calma aí, o brabo do Redmi Calma, eu estou rilando um kit Cara, o cara do nosso time quitou, velho Pra vocês terem ideia O maluco quitou, chat Por que que eu estou caindo com essas lendas, mano? Os caras não querem nem jogar Eu estou aqui doido pra pegar meu mestre, velho Dizem que CS é um modo muito estressante Mas, meu Deus Eu preciso de equipamento Hoje está impossível Aproveitar, né? Ele vai querer pegar aqui, viu? Tá vendo que o cara está alto Ele se esperou que teria kill e morreu O cara do meu time Tacou granada verde No meu gelo É, Dedé Que esperto, hein, meu? Olha aqui Eu não posso morrer, velho Acontece o que aconteceu Eu não posso morrer Porque se... Mas tem o Dedé jogando aqui Se vai morrer, já é Aí vai deixar o outro sozinho Ele ferrou, já sabe E agora os bichos vêm, viu? Agora os homens vêm pesados Eu preciso de equipamento Mas eu vou fazer게 Daqui a Operação Você precisa de heap Mas eu vou ganhar Você tem um nó Eu tenho uma tensão Mas eu lembro Quero que eu puder After a backup aí, tropinha. Caralho, isso daqui parecia estar perdido. Finalmente, hein. Ai, meu Deus, falta uma partida. Cara, eu fiz 11 kills. Eu e o Dedé fez 19 kills, velho. Ave Maria. Duval versus squad ali, viu? Let's go. Pegar, né, rapaziada? A camiseta de Messi dessa temporada tá bonita? Alguém já pegou? A do CS? Teve uma vez que a Garena montou uma... tipo aquele assassino, sabe? De mestre do CS. Pô, ficou da hora demais, hein? Se fosse o conjunto completo. Salve, cara legal. Pois é, velho. A Garena tem um dessas, mano. Já baniram até a minha. E olha que eu sou o influenciador deles. Perdi uma aqui, velho. Cara, meu time morreu todo já. Nem vi que eu tava solo. Fala que tem uma mini-user aqui. Boa. Tropea, dá um gelinho aí. Vocês têm a moral? Ai, eu vou espirrar. Ai, é feia? Ai, é pizza. Se eu tô jogando pra pegar roupa feia? Acho que não pode. Oxi. Agora, pronto. Cadê todo mundo? Segura aí, meu parceiro. Se matamos juntos, mas ele era o último. Sabia que ele ia dar um dash. Na hora que eu vi ele correndo, eu falei, vai dar dash. Eu vou nem tentar correr, senão eu vou morrer de costa. Lá ele. Cara, aí os caras tudo de MP5, rapaziada. O que que eu comprei? Eu comprei uma UMP. Eu vou pegar um equipamento. Pô, cara. Devolva, devolva. Boa. Aí, eu peguei uma UMP no chão, ó, Glória. Comprei capicolete em gelo. Gira. Freita. Freita. Não, não. Ai, não vi esse cara ruxando, viado. Nossa, eu ia fazer a boa. Bora, Timão. Ah, mano. Mentira, velho. Pra mim, estavam todos eles lá. Mano, tô nem acreditando que vai com Freita. Ligar calma aí, Freitas. E aí, Stark. Dá uma baixada na TV aí, mané. Senão, vai ficar dando retorno. É o Freitas, cara. É o Freitas. Tô até tremendo. E aí? Moeu, gente. Moeu, gente. Vou chorar. Diado. Eu vou chorar, Freitas. Eu vou chorar. Eita, Gabo. O cara tá oferecendo a WM, o Guri acha que ele tá xingando. É, ele, para. Eu não tava nem te telando, cara. Você tem uma vozinha de telador safado, viu? Não, não, não. É o que tá falando. Não tem, não tem, não tem. Eu te vi o FU, Deus. Na hora que eu vi esse negócio aqui, o Avatar do Coelho, eu falei. Ah, não. Mentira, que eu caí com Freitas. Como assim, Avatar do Coelho? Poxa, mas quem teve o Avatar do Coelho, né? Eu só consegui ver jogar sério. Vem adicionar para jogar. E aí, Guri? Ó, vou dropar uma MP5 aqui, ó. Freitas, eu não sou telador mesmo. E aí, irmão, suave? Acabei de entrar na sua live, pô. Deixa a mata mesmo. Poxa, aí dentro eu tô tentando pegar mestre aqui. Tá um sofrimento da peste nesse século. Eu também, eu também. Faltou uma estrela. Pra mim faltar duas, mano. Tá osso. É, pra mim faltar. Fala, Cleitinho. Fala, volta a S. Ô, Cleitinho, você tem a voz do Hudson, mano. Conhece? Pô, é que... É, sério, gado. É igualzinho. É, igualzinho mesmo. Caraca. Ai, dá um tiro. Bata aqui, Freitas. Mentira, mano. Tô nem acreditando, velho. Os meus amigos me rejeitaram. E eu caí com os do Freitas. É o Freitas do Shopee, hein? É o Hudson. É o Hudson da Shopee. Tu quer dar Shopee, otário? Puxa, né, Hudson? Não é não, velho. Não é, não é, não é, não é. Pega ele, Hudson. Dá um de óbvore do cara. Óbvore do cara. Valeu, tropa. Falta uma estrela pro Messi daqui, mano. Eu vou te pelar agora. Agora eu vou te pelar. Você é louco? Eu vou te pelar, caralho. Vai me telar, Chate. Tem que startar rápido. Beitei, mano. Beitei. Deixa eu montar aqui. Tá doido? Pode ter lá ou não, filho. Aí, ó. Caímos com o Holt, velho. O Holt tá com a cola ligada. Olha esse cara aqui. É bonito, hein? Caralho. Bonito, ó. Parecendo um deus grego. Calça angelical dourada. Os negócios dourados. Falta uma estrela, né, rapaziada, pra pegar mestre? Me ajuda. Ah, da onde os caras vêm? O inimigo se encontrou. Oh, meu deus. Finaliza não. Boa, boa. Salvou, salvou. Hum, que granada de figo, raparinha, mané. Ah, sacanagem, velho. Essa filha da pomba, velho. Já foi sacanagem mesmo, hein, mano. Thanks. Thanks. Olha. Uma pomba, bem prejão, velho. Aí, ó. Esse é o peitoral do mestre que deu no CS que eu falei da temporada 19. Se fosse o conjunto completo, ia ser muito massa, velho. Só que é só... Ih, esse cara até que ele improvisou bem, ó. Colocou uma calça que ficou bem bonita com a roupa. Combinou bastante, mano. Nossa, tô impressionado. Parece até conjunto. Oxi. Cadê o Hellsing? Hellsing? Olha. Nem postei stories hoje. Dá live? É pra live, doidão. Oxi. Ai, tá marcando o pé com você. Piado, que enrolação pra esse cara aparecer, mano. Pior coisa do mundo é isso. Ah, demora pra acabar o round? Não precisa. Head there. Tá todo mundo no mesmo... É três contra um, pô. Ele não vai levar os três. É round de pistola. Aí, ó. Pronto. Eu mandava o bandeirão. Bom trabalho. Bom trabalho. O que temos aqui? O que temos aqui? Deserte. Vou pegar a pistoleta do Faro Oeste. Dá um gelo aí, tropinha. Dá um gelinho, dá um gelinho, dá um gelinho. Uma droga. Vou jogar sem gelo. O mestre dessa temporada no CS tá muito lindo. A camisa, você fala, ou o banner? Meado, eu quero ver. Vai chegar uma hora que vai ter tanto banner, né? Banner de mestre, diamante, ouro. Eu quero ver o que a arena vai fazer. Vai ter um milhão de banner pra escolher. Onde a lenda vai aparecer lá? Sabia. E agora eu pego a minha de volta. Que o outro vai subir pra salvar? Ah, mano. Maldito seja quem criou o Tiva, velho. Que personagem zoado, mano. O cara chegou na hora, o maluco já tava em pé. Isso não existe, irmão. Caralho, 700 de dano, zero kill, velho. Tá ruim de dano. É, já era, filho. Tá vindo pelas costas. Vai sair na porta. Ok, atrás de você. Foi triste. O fim é triste. Mas eu acho que nessa loja aqui, pelo menos, tem um, P. Não, não tem, não. Cara, não tem nada também, velho. Só MP40. Eu vou pegar uma Thompson. Não, esse mapa aqui é bom, a XM8. Nossa, a XM8 é muito cara. 1.500 moedas. Meu Deus, velho. Vou pegar uma tiradeira. Aí dá pra pegar capacete de gelo. Misericórdia. Agora, o inimigo também foi vazio. Não, não, não. Porra, euanish. Eu não tenho vida, mas... Esse CS aqui tá outro, rapaz. Eu só dou dano e não machuco nenhum. Eu derrubo nada. Se eu derrubo, eu não consigo finalizar. Tô tomando uma pisa pros guris, ó. Bom, agora a gente tem arma, né? O papo é outro. Let's go com a mão. Já vou logo comprar cogumelo, que é pra ativar o Kairos. Só rasgadão de capacete. Atiradeira pode? Pô, mano, nem fala. Dá capa e não derruba ninguém. Se fosse uma XM-8 ali, vixi. Porque o tiro dela espalha muito, né? Da atiradeira. Então acaba que encaixa um, no máximo dois e não engluja mais nada. Viado, desisto, viado. Não consigo ruxar nos caras, mano. Eu não consigo jogar. Toda vez é dois em cima de mim. Tô dando muito azar de pegar os caras de forma que eu não consigo rajar, tá ligado? O maluco deu de cara com o meu boneco ali, não tinha nem o que eu fazia. Eu batei no único gelo. Aí na hora que eu me deparei tinha dois no meu cangote. Essa daqui foi F demais. Eu até podia rajar o cara de qualquer jeito ali, mas a chance de eu derrubar ele era zero. Aí eu tentei correr pra reposicionar, né? Desde o cara com a guria de Mag-7. Lamentável, mano. Meu mestre tá indo por água abaixo aqui. Olha, ele faz três rounds e manda bandeirão. O jogo não acabou não, filho. Tem muita coisa pela frente, viu? Já virei vários jogos de 3 a 0, quem dirá 3 a 1, ainda mais contra o Tu, que é ruim. Esse cara tá muito ruxado. Deixa eu analisar esse jogo aqui. Enfim de perto de mim, detectado. Eu não me garanto na trocação, mas não contra 15 ao mesmo tempo. Tem o cara lá na base. O osso desse mapa aqui tem uns pezinhos, né, mano? Você passa pelo trailer, o pezinho fica desprotegido pra tomar um pipoca, dois palitos. Tem um cara de alpe ali, ó. Tem um cara de alpe ali, ó. O que é o inimigo? O inimigo som se encontrou Você cai o inimigo. O inimigo som se encontrou Estou vendo fuck. O inimigo som se encontrou O inimigo som se encontrou Eu já virei os jogos mais difíceis, viu? Vamos lá, vamos lá. Nível 3 aqui, ó. Blue, blue, blue. Let's go, meu chat. Freitas, qual foi a sua época favorita do Free Fire? Mano, eu acho que é a da... A da pandemia, velho. Eu acho que na época da pandemia foi a melhor. O pessoal tava trabalhando muito bem no jogo por conta de todo mundo tá em casa jogando, né? No início e na pandemia, eu acho que são as melhores épocas. Um cara de Alp na base, viu? Nele equipamento. Olha só, mesmo essa doutora tá me seguindo. Ela tá me seguindo. Tadinha. Ela tá confiante com flechones. Eu te ajudo, doutor. Você é horrível. Você é ruim. Você é fraco. Calma, tropa. O inimigo se encontrou. O inimigo se encontrou. Caralho, partidinha do mestre, mano. Aí me quebra as pernas. Eita, poxa. Caímos contra as feras da LD aí, ó. LD, Lôs Dotados. Bora, Timão. Caralho, o cara ia correndo atrás de mim. A escopeta, a escopeta é muito forte. Todo mundo sem colete. Não tô sozinha. Boa tropinha, boa tropinha. O que esse cara tá xingando? Que eu já vi que eu vou ter que ligar a calma pra dar esse porro em um aqui, já? Só uma deserta e um sonho. Valeu, GBzinho. Mano, se eu perder essa parte daqui, eu perco estrela, velho. Não posso perder ela, não. Eu pego mestre agora, eu não pego mais. Errou! É, você tem sorte que agora são dois, né? Cuida do lado de vocês aí, time. Se o joguinho cortar, nós estamos numa desvantagem da... Poxa, velho. Não é por nada, não, mas... Boa nada, filho. Boa nada, filho. Ah, ainda tem um H.S. O cara caiu pro gás. É, mano, desert contra Thompson não tem jeito, né, velho? Eita, bicho velho doido, menino. O cara rushou numa topa, pera. Pô, nunca tenho dinheiro. Tô sempre duro, o que que tá acontecendo? Mas também zero kill, né? Malu, tô sendo carregado, viado. Vou pegar mestre carregado. Que que é isso, irmão? Quem é que tá com mais que eu? O Guizinho, quem é Guizinho? Carai, Guizinho. Mas aí, te fala, irmão. Eu tô podre, viado. Não tem um real, não tem um puto no bolso. E hoje eu tô horrível de desert. Se não me der uma UMP aqui, uma Mach 10, eu não vou ter que jogar, não. Mas será que tem cara lá? Eu vou acreditar que não, velho. Sai contra, velho. É, o que que você tá resmungando aí, rapaz? Tô ruim, cara. Oxi, vai cuidar dos teus filhos, doido. Agora, ufa! Né? Dá pra comprar uma SMG aqui, vai ser uma P90. Mas o amigo tá querendo que eu ruche de desert. As ideias. É uma fera. Ah, agora sim o ruche. O granadeiro. Nossa, se esse gelo sair, ele ia se ferrar aqui, viu? Ah, eu tomei um tiro que não era meu. Haha. Que miséria, doido. Não acredito. Caraca, pulei e tomei de morador ali, viu? Aí, ó. Pronto, tá vendo? É só falar, vai cuidar dos teus filhos. Cara, pô, barbudão, velho resmungando em joguinho 3D, doido. É pra criança tá jogando aqui. Mano, vai cuidar dos teus filhos, senão eu falo pra tua mulher que tu ao invés de tá em casa, esquentando a comida do bebê, tá aqui jogando Free Fire e falando merda. Aí ele já ficou pianinho, ó. Ainda não está funcionando. Ainda não está funcionando. É. O que teremos aqui? Outra Alpe. Vá pegar nada. O que teremos aqui? Outra Alpe. Não vou pegar nada. Bora jogar, meu amigo Bora jogar Não tem que tá carregando você, não, viu? Se ferrou O cara ficou falando Me chamando de ruim, agora ele tá em último Pari, 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 pari Tô sozinho Tocou o barquinho Mata ele, Guizinho Boa, Guizinho, salva o pai Salva rápido, Guizinho Ai, tá levantando minha kill Levantou Aí, né? Boa Tchau Tchau